Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal e hoje a gente vai falar sobre o principal tema nesse mês de fevereiro e março do ano de 2022, que é a preocupação em relação aos conflitos, ao conflito entre Rússia e Ucrânia e os impactos aqui para nós, no Brasil. Essa é a grande pergunta. Então, vamos ver o que está acontecendo? Então, o principal ponto a gente precisa entender, e eu vou deixar um gráfico aqui que é muito importante, talvez isso consiga ilustrar muito bem, que a gente precisa lembrar que a Rússia é um grande produtor e exportador de diversas commodities. Commodities são naturalmente matérias-primas que todo mundo necessita para sobreviver, crescer suas economias, crescer suas cidades. E uma das principais commodities, aproximadamente a gente está falando do petróleo, a Rússia detém cerca de 12% de todo o mercado mundial do petróleo. Então, o mundo depende realmente do petróleo, alguns países mais ou menos, mas o mundo depende do petróleo produzido, também exportado, distribuído para outros países da Rússia. Outras commodities também, a gente consegue ver aqui nesse gráfico, por exemplo, o níquel. O níquel utilizado também na indústria siderúrgica, mas também utilizado, o que a gente diz, nas baterias, nos carros principalmente. E também cerca de 17% da produção mundial também é concentrada na Rússia. E também a Ucrânia também depende e detém uma grande reserva de outras commodities. Mas essa tem sido a preocupação. O petróleo tem disparado nessas últimas semanas, chegou a atingir o patamar, quando a gente está gravando esse vídeo, próximo de 140 dólares, que é o maior patamar nos últimos anos no mundo todo. E realmente a gasolina aqui já vinha subindo muito forte. E isso pode impactar também o preço do pãozinho, outras commodities que a gente diz direta e indiretamente. Traz uma preocupação muito grande em relação ao patamar da inflação. A inflação aqui no Brasil foi muito alta nesse ano passado, no ano de 2021, superou a casa de 10%, bem maior do que outros países. Existe uma preocupação realmente de que a inflação nesse ano de 2022 seja tão grande ou algo parecido como foi em 2010. Para isso, o Banco Central teria que subir ainda mais a taxa de juros e novamente subindo a taxa de juros. Subindo a inflação, subindo a taxa de juros é ruim para todo mundo. Então essa preocupação, o quanto realmente essa crise, esses conflitos entre a Rússia e a Ucrânia podem impactar o mercado mundial de diversas commodities, principalmente do petróleo, o níquel, o trigo e outros importantes commodities. E como o Brasil deve ser sim impactado negativamente, ou seja, a nossa inflação pode subir e deve subir, a gente espera realmente que suba, a gente vai sentir no bolso e essa é a grande preocupação. E a gente vai sentir também, talvez nesse ano de 2022, um menor crescimento econômico. Essa é a principal consequência. Maior inflação, maiores juros e, consequentemente, menor geração de empregos, menores possibilidades e menor crescimento econômico nesse ano de 2022. Então é muito importante acompanhar tudo o que está acontecendo ao redor do mundo, principalmente não só os conflitos, mas também as suas consequências para nós brasileiros. Aqui a gente vai ser impactado e a grande parte a gente vai ser impactado negativamente. Algumas empresas podem ser beneficiadas pontualmente, até porque são exportadoras dessas mesmas commodities, mas o grande impacto para nós brasileiros, para a economia, até a economia mundial, principalmente a economia do Brasil, é infelizmente um impacto negativo. Então, espero que nos próximos vídeos eu traga aqui notícias boas, mas infelizmente todo esse conflito também pode continuar trazendo impactos negativos aqui para o nosso bolso. Tá bom? Lembra de sempre se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e divulgar o nosso canal. E deixe também aqui nos comentários quais são os próximos vídeos que você quer que a gente traga aqui informações, sempre com conteúdo exclusivo, para você ter melhores possibilidades de retornos também nos seus investimentos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau!